Eu e eu, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que te dei Eu e eu, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Aqui a gente está presenciando o encontro de duas artistas A cantora Tereza Valesca e a artista plástica Mayara Capistrano A Mayara está apresentando aqui no Estoril a exposição Faces Mais uma vez aqui com a exposição Faces no Estoril agora O Estoril é um lugar maravilhoso que faz parte da minha história, faz parte da minha infância O lugar que eu vim com 5 anos de idade aqui pra ver a exposição todos os dias Porque eu morava aqui pertinho, sou filha da Praia de Iracema também Então pra mim é um momento histórico, um momento lindo Estar com a primeira exposição do ano aqui no Estoril, lindo Estou muito feliz Que bom e você que está chegando agora da Europa Me fala como é que foi lá em Paris, eu soube que foi muito sucesso Sim, sim Lá em Paris eu participei do Carrossel do Louvre Levei telas também com a temática da exposição Faces E também participei do maior leilão na França Que é no Hotel Truor, do Museu Molar, Museu de Artes Vivances de Paris A Paris me recebeu de braços abertos, eu fui muito bem acolhida Então seja bem-vinda, e a gente está escutando aqui um fundo musical Porque a gente trouxe a cantora Teresa Valesca pra visitar a exposição Tudo bem Teresa? Tudo ótimo, obrigada Eu estou também apreciando essa beleza de arte dessa menina, né? Uma exposição maravilhosa, riquíssima, muito alegre e adorando Muito bonita mesmo, meus parabéns Seu sustento, você continue assim nos mostrando as faces, né? As faces da sua exposição e da sua arte, da sua obra Maiara, a Teresa também é amante de poesia, né? Canta a poesia, né? E você é poeta, né? Então eu gostaria que você declamasse a sua poesia pra gente Seria uma alegria se você pudesse declamar a sua poesia pra gente Faces Faces Quantas faces você tem a cada sentimento, a cada pensamento Quantas faces devemos ter eu, você, nós E esses ou aqueles momentos de dever ou de prazer Face ou fascinação, imagem ou ilusão Tudo depende do seu coração Sentir tanta emoção Está tudo por conta da sua visão Visão da vida E fé na santidade Só assim a humanidade irão um dia se transformar E a face da Mãe Natureza então irá mudar Toda obra em Nânia Um sentido ela terá Mas apenas com a face certa Você vai enxergar Coros, traços e texturas irão se transformar à sua frente É só você interpretar e um dos seus olhos surgirá Esteja preparado para o que vai dar Pois um ponto, três pode virar É só observar que juntos iremos entrar nas faces desse lugar Valeu! Parabéns! Tchau! Tchau!